Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen trazendo mais um vídeo e hoje galera vamos conversar sobre os novos Galaxy que foi lançado e a gente vai ver aqui os preços e as configurações oficiais aí final que chegou aí no A34 5G e no A54 5G. Vem comigo, vamos verificar aqui juntinhos. Vamos lá pessoal, Galaxy A54 e o A34 no Brasil com brindes exclusivos. Estamos aqui no site TudoCelular e vamos ler aqui a matéria. A Samsung lançou nessa quarta-feira né pessoal, o A54 e o A34. Eu não vou ler isso daqui, se vocês quiserem ler pode pausar o vídeo, fica à vontade, beleza? Mas eu já li isso daqui e para não ficar tomando muito tempo né, provavelmente todo mundo viu o evento né, enfim, todo mundo tá ligado como é o A34 e o A54. A gente vai estar conversando sobre as fichas técnicas dele né, as configurações deles e sobre o preço. Vamos lá, o Galaxy A54, pessoal, vamos falar sobre o A54. Ele tem uma tela AMOLED né, Super AMOLED de 6.4 polegadas com resolução, a Full HD Plus e ele tem um display com furo e taxa de até 120 Hz. Cara, esse notch é muito, muito bom. Você pode observar que ele tem um aproveitamento de tela muito melhor do que o Ingota, mas tem muita gente que gosta do Ingota ainda, então a gente tem que respeitar o gosto de cada um. Eu prefiro esse daqui que são os notes mais novos né galera. Vamos lá, ele tem aqui uma plataforma Samsung Exynos 380 que é só processador né, da própria Samsung que é o Exynos. Ele tem aqui a validade de 6 ou 8 GB de RAM, 128 e 256 GB de armazenamento né, ou memória expansível com cartão micro SD. Ele tem uma câmera frontal de 32 MP, aí tem as suas câmeras aí traseiras que tem uma lente principal de 50 MP, uma ultra-wide de sensor de 12 MP e outra lente macro com sensor de 5 MP. E ele tem aqui a conexão 5G, Dolby Atmos, NFC que é muito bom, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 já é um Bluetooth bem mais atualizado que tem no momento e certificação IP67, ou seja, ele é a prova d'água. E aqui você pode ver que tem uma bateria de 5.000 mAh com carregamento de 25 watts. Bem interessante, ele vem aqui rodando o Android 13 né, com a OneWise 5.1. Então provavelmente ele vai estar recebendo o Android 14, 15, 16 e 17. Então vai ter muita coisa para esse carinha estar recebendo a atualização. Agora sobre o A34 que é a versão inferior, ele tem uma tela Super AMOLED também de 6.6 polegadas com resolução Full HD+, ele tem um display com entalhe em gota de taxa de atualização de 120 Hz, também ele tem um notch em furo. Eu fiz um vídeo né pessoal, e lá nas imagens estava marcando que ele teria um notch em gota né, eu achei um pouco estranho né, porque já estamos em pleno 2023, eu acho que a Samsung não iria deixar aquele notch. Aqui você já pode ver que a versão oficial final já é a versão em gota, que isso aqui é sensacional, ainda bem que a Samsung lançou com o notch em gota. Ele tem aqui uma taxa de atualização de 120 Hz, provavelmente acho que a Samsung já está deixando padrão né, 120. E ele tem uma plataforma MediaTek Dimensity 1080, ele tem a versão de 6 ou 8 GB de RAM, e tem a versão de 128 ou 256 GB de armazenamento interno. Ele tem uma memória expansível com cartão micro SD, câmera frontal de 3 megapixels, ele tem 3 câmeras traseiras, uma lente principal com sensor de 48 megapixels, uma lente ultrawide com sensor de 8 megapixels, e a última lente macro com sensor de 5 megapixels. As coleções dele é 5G, certificação em P67 também, que é prova d'água, Wi-Fi em banda dupla, leitor de digitais, Wi-Fi é 2.4 e 5 GHz. E ele vem aqui também rodando a interface OneWise 5.1 com o Android 13, e ele também vai receber o Android 14, 15, 16 e 17, tá certo? E aqui pessoal, você pode ver que ele está custando aqui, o A34, cerca de 2.599, e o A54, né, está custando 2.999, então a versão aí, A34 é um pouco mais barato. E a versão é de 8.256, é o A54, está custando 2.999. E aí pessoal, o que você achou dos preços de lançamento? Está um pouco caro, nesse valor aqui eu prefiro pegar o S20 FE com a versão 5G, né pessoal, que é o Snapdragon 865, tem suporte ao próprio DeX, né, e por aí vai. Mas com certeza que é um preço de lançamento, então o preço dele vai cair, aí sim vai ficar bem mais interessante, você vai pegar um telefone mais recente do que o S20 FE, se você liga para a atualização e tal, vai ter muito mais suporte. Então, o que vocês acham aí dos preços de lançamento do A54 e o A34 5G? Deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback, que é muito importante para a gente poder estar engajando mais o canal e a cliente trocar aquela ideia. Vou ficando por aqui, e nós se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho